A CIDADE NO BRASIL 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 O meu avô, meu avô, cheguei da Polícia, o meu avô é Toniano, foi, deu. Pronto, gente, ó, pra ficar melhor a identificação, os guias estarão na barraca sentadinho, enchendo o bucho, tá certo? E aí a gente já pode já detalhar a barraca é a feira. O mato não come muito, tá certo? A gente percebe, a gente tá de regime, permaneça em seus lugares. Não, não vou não. Não, não dá no mesmo. Não, não dá no mesmo. E essa absurda foi considerada um dos maiores de banco e camarão do Nordeste. E ganhou o título através da festa completada sobre patações como aquela ali, ó, que tá meio que afunada, né? Aquela dele é de submarino. Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Não tem água em casa, não tem água em casa, não tem. Mas aí, esse é o ponto principal dessas meninas se encontrarem, lavar roupa e pegar esse tanque no Rio São Francisco. Isso é importante, é, porque a cultura, ela fica viva todo santo dia. Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Muitas pessoas dizem que...